Mãos ensanguentadas Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Mãos que as crianças abençoaram Mãos que os pães multiplicaram Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Senhor Jesus, coloca Tuas mãos benditas Mães ensanguentadas Chagadas e abertas sobre mim neste momento Sinto-me completamente sem forças Para prosseguir carregando as minhas cruzes Preciso que a força e o poder de Tuas mãos Que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz Reergam-me e curem-me agora Jesus, não peço somente por mim Mas também por aqueles que mais amam Nós precisamos muito de cura física e espiritual Através do toque consolador De Tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas Eu reconheço Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação E da infinidade dos meus pecados Que és Deus, onipotente e misericordioso Para agir e realizar o impossível Com fé e total confiança posso cantar Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Mães ressuscitadas Esperando os mentes Pesos Se você fará Sempre antes Eu reconheço, très100 Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Amém